A Unama vai apresentar oito projetos de pesquisa no Fórum Social Mundial. Nesta edição, você vai conhecer quatro desses trabalhos. A TV Unama está editando os depoimentos dos outros pesquisadores que serão exibidos no espaço que a Unama terá no evento. Veja agora o resumo dos projetos. O projeto, ele parte de uma ideia de que a Amazônia é muito conhecida internacionalmente, mesmo no próprio país, como uma região rica em recursos naturais, com uma riquíssima biodiversidade, com a exuberância das suas florestas, das suas águas. Mas o que muita gente desconhece é que a Amazônia é uma região essencialmente urbana, ou seja, sob o ponto de vista da sua população, a grande maioria reside em cidades ou vilas. Então, o objetivo do projeto é este, é conhecer um pouco mais como vive essa população, que tipo de bens, que tipo de serviços públicos a população tem acesso, qual é a renda dessa população, como essa renda é distribuída por essas pessoas que moram nas áreas urbanas. Então, este é, de uma maneira geral, o pano de fundo para a proposta desta atividade. Ela vai consistir, basicamente, de três componentes. O primeiro componente, nós vamos apresentar resultados de pesquisas da Unama. Então, vai ser um seminário, onde nós vamos apresentar resultados referentes a indicadores de qualidade de vida, vamos apresentar resultados sobre o transporte fluvial na Amazônia, este pela professora Maísa Tobias, e vamos apresentar aspectos relacionados à gestão de resíduos sólidos, este pelo professor Leonardo Belo. O segundo componente da atividade, ela vai ser uma discussão aprofundada sobre a questão da habitação de interesse social. Como todos sabem, as moradias das famílias de baixa renda são feitas sem nenhum tipo de apoio. A pessoa faz de uma forma empírica, contrata um profissional que não tenha a devida qualificação para fazer os seus banheiros, as suas reformas, a ampliação da sua casa, ou mesmo toda a sua pequena residência. Então, esta segunda atividade, ela vai discutir formas de como você melhorar, formas de como você chegar mais próximo dessa população de baixa renda e oferecer para ela serviços técnicos para que ela possa, então, fazer a sua habitação, construir o seu banheiro com o mínimo de qualidade. O terceiro componente da nossa participação no fórum vai ser uma exposição de fotografias do professor Mariano Clautau, que é professor da Unama e também é fotógrafo. Então, vai haver algumas fotografias de excelente qualidade, que todo mundo sabe que ele tem. Então, esse será o nosso terceiro componente dentro da nossa participação no fórum. Esse projeto, ele visa acompanhar adolescentes que são sentenciados pelo juiz com a medida sócio-educativa de liberdade de assistir. Então, eles vêm para nós e aqui eles são acompanhados pelos estudantes universitários que são chamados orientadores sociais. Então, eles são acompanhados desde o momento da interpretação da medida, é o momento que ele chega ao polo, até o cumprimento dessa medida, que é no mínimo seis meses. Então, eles são acompanhados, aqueles que estão estudando voltam a estudar e vão construir um novo projeto de vida. Então, o nosso objetivo maior é fazer com que esses meninos mudem o pensar que eles tinham antes, o modo de vida deles, voltem a estudar, voltem a se profissionalizar e voltem a construir um projeto de vida diferente do ato infracional. A família é importantíssima, porque aquele menino que tem o acompanhamento da família, que a família está todo o tempo conosco, porque além do trabalho com o adolescente, a gente faz também o trabalho com a família, ela é primordial, porque ela acompanha para e passo esse adolescente. Então, a gente vê que o sucesso, ele pode ser desligado a essa medida com um tempo mínimo, que são seis meses. Quando a família não acompanha, ele arrasta um ano, até um ano e meio. Olha, nós já tivemos inúmeras mudanças, resultados positivos, nós já tivemos adolescentes, dois que passaram recentemente em um concurso, concurso público, adolescente que chegaram conosco, que não estudavam, hoje já terminaram o ensino médio, adolescente que hoje estão inseridos no mercado de trabalho, e fora os prêmios que nós já ganhamos, já ganhamos o top educacional, professor Mário Palmeira, Palmeiro, e ganhamos também o prêmio USP dos Direitos Humanos. Então, esse para nós é de fundamental importância, porque trata dos direitos humanos. Então, nós recebemos esse prêmio contra a Universidade da Amazônia. A interface que nós temos com o ensino, com a pesquisa, na UNAMA, ele é o diferencial do projeto. Existe dentro de Belém outros projetos, outros polos de liberdade assistida. Só que o nosso, ele é diferente. Por quê? Porque ele está dentro de uma universidade, e os orientadores dos adolescentes, os que acompanham, que são orientadores sociais, eles são acadêmicos do curso de Direito, do curso de Pedagogia, de Serviço Social, ou de Psicologia, ou de qualquer outro curso, pode ser de Jornalismo também. Então, é opcional. Então, tem que ser um acadêmico de curso de graduação da UNAMA. Hoje, nós já temos até estudantes da Universidade Federal do Pará conosco. Então, isso para nós é um ganho. isso para nós é o diferencial junto ao Tribunal de Justiça do Estado, dos outros polos que estão em execução da medida de liberdade assistida.